Vinícius preparou uma armadilha para pegar o homem que estava assediando Regina. Esse é o cara. O que você está fazendo aqui? Eu é que pergunto. Mas descobriu que o bandido é seu próprio irmão. Você vai para a delegacia agora ou você vai se entregar? Como é? Delegacia? Você vai para a delegacia. Você acha que eu vou me entregar? Você vai se entregar. Senão eu mesmo levo essa gravação e vai ser muito pior, Murilo. E Inês decide colocar na internet para todo mundo ver o vídeo que vai transformar a vida de Beatriz no inferno. Esperem muitos anos por isso, tira. É só apertar esse botão aqui agora, minha vida vai mudar para sempre. A minha é da Beatriz. Não faz isso. Ela é perigosa. Tarde demais.